As vezes nem a noite, nem neus, nem diabos, nem ateus, nem a terra, nem os céus, querem resolver o meu problema. As vezes nem o dia, nem o lunes, nem o sangue, nem o pós, nem o fogo, nem a cruz, querem resolver o meu problema. E o problema é, eu adoro bolos, e o pós, eles é, eu adoro bolos, as vezes nem a morte quer saber. E o problema é, eu adoro bolos, e o pós, eles é, eu adoro bolos, as vezes vejo a vida florescer direto. Eu adoro bolos, mas não amo-te mais a ti. Vai com pão, vai com mãe, vai com mãe, mãe com mãe, o que é que interessa, o que interessa? E o problema é, eu adoro bolos, e o pós, eles é, eu adoro bolos, e o pós, eles é, eu adoro bolos, E o problema é, eu adoro bolos, e o pós, eles é, eu adoro bolos, as vezes vejo a vida florescer direto. Eu adoro bolos, e o pós, eles é, eu adoro bolos, as vezes vejo a vida flores direto. Eu adoro bolos, e o pós, eles é, eu adoro bolos, e o pós, eles é, eu adoro bolos, as vezes vejo a vida flores de direto. Eu adoro bolos, mas não amo-te mais a ti. Não me ajudou um cheque, não me ajudou um guarda na buququinha Não me ajudou um atorto quequinha, não com o quequinha Se não está errado, não me ajudou um cheque, não me ajudou um cheque Não me ajudou um guarda na buququinha Não me ajudou um atorto quequinha, não com o quequinha Se não estás lá, tu não me ajudou um cheque Eu adoro bolos, não adoro mais a ti Eu adoro bolos, não aguanto mais a ti Eu adoro bolos Eu adoro bolos Eu adoro bolos Eu adoro bolos